Música Ele é o mais famoso escritor brasileiro de origem indígena, autor de 54 livros, muitos premiados no Brasil e no exterior. Filho de uma das etnias mais populosas do país, são 15 mil mundurucus vivendo principalmente às margens do rio Tapajós. Nascido em Belém, passou a infância entre a cidade e a aldeia Maracanã, também no Pará. Graduado em filosofia, história e psicologia, com mestrado e doutorado em educação pela USP e pós-doutorado em linguística pela Universidade Federal de São Carlos. O meu convidado do perfil de hoje é Daniel Mundurucu. Daniel, prazer enorme te receber aqui no programa perfil de hoje. Eu queria começar conversando com você sobre essa sua criação. Você passou um período da infância na cidade, alguns períodos você ficava na aldeia. Como foi essa criação e como dividir entre dois mundos tão diferentes? Antes de mais nada, é um prazer estar aqui participando do programa com você. Dizer que é sempre importante a gente falar das nossas origens, até para que o Brasil se perceba diverso, como de fato é e sempre foi, mas às vezes esquece disso. Então, é importante a gente trazer esses outros olhares. Bom, de fato, eu sou nascido em 1964. Então, nasci num período em que a educação indígena era pautada por uma tentativa de fazer as crianças indígenas irem para a cidade para poder aprender, como costumo dizer, a ser gente, aprender a lógica da cidade. E foi isso que acabou me levando para viver na cidade, ir para a escola, aprender as coisas que os não indígenas aprendiam, porque essa era uma garantia de que eu deixaria de ser munduruku, passaria a ser só um brasileiro, como se dizia naquela ocasião. E isso acabou me dando a oportunidade de tanto ficar e conviver na cidade, às vezes de uma forma muito cruel, até por conta dos preconceitos todos, mas, ao mesmo tempo, poder participar da vida da aldeia, de modo que eu acabava me dividindo entre temporadas na aldeia e temporadas na cidade. E foi, digamos assim, isso me deu a oportunidade de conhecer tanto o universo da cidade quanto o universo do povo munduruku, que é o meu povo de origem. E isso, como eu disse, despertou em mim um olhar, talvez, diferenciado com relação à sociedade brasileira e o que me fez chegar até aqui hoje, ter passado por todos esses caminhos da formação, desde a formação inicial, lá quando criança, até a formação superior, que foi todo um processo de mais de 20 anos de estudo. Agora, Daniel, que tipo de crueldade, você fala essa palavra, você chegou a sofrer como um menino pequeno, indígena, saiu de uma aldeia e chega para estudar na cidade. De que forma que as pessoas, professores, tratavam essa criança? Então, já havia a própria violência do Estado brasileiro, que obrigava crianças que nem falavam direito de português a irem adentrar dentro de uma instituição que obrigava a falar somente o português, exclusivamente o português. E isso fazia com que a gente tivesse que abandonar a nossa língua. E naquela ocasião, o castigo físico, aliás, era aceito, a gente acabava sendo punido caso nós fôssemos pegos falando a língua tradicional. E isso, ao mesmo tempo que nos obrigava a falar o português ou praticar mais o português, fazia com que a gente começasse a perder o respeito pela nossa própria língua. porque aí a gente era considerado selvagem, era considerado atrasado, era considerado parte de um povo que era ruim, era visto de uma maneira muito ruim. Isso já é uma crueldade por si só. E, para além disso, a própria convivência com professores, a convivência com alunos, com colegas de classe, sempre nos lembrava, eles sempre nos lembravam quem nós éramos e como é que a sociedade nos via. Ou seja, como pessoas que precisavam se tornar civilizados para poder ser aceitos. Então, esse outro tipo de violência que é gerado pelo preconceito, e esse preconceito não é só estrutural, é um preconceito que está nas pessoas e que está na instituição, na instituição escola, que ensina, naquela ocasião, as crianças a olharem para as populações indígenas de uma forma equivocada. E despertava, inclusive, raiva, ódio, incompreensões, e que isso acabava repercutindo no nosso aprendizado, inclusive, de modo que... Hoje a gente chama para isso de bullying, mas naquela ocasião a gente só tratava daquilo ali como uma falta grosseira, uma violência grosseira, uma estupidez completa. E a gente era a vítima, e a gente não podia reagir porque a instituição estava a favor desse tipo de comportamento dos nossos colegas. E existe também toda uma diferença cultural no tipo de ensino para as crianças, porque a criança que é educada na aldeia, ela aprende um senso de comunidade, e em todas as atividades, ela está aprendendo alguma coisa, não é um momento focado para a educação. A criação desse jovem é toda focada em formar um cidadão ali da sua aldeia. Já no colégio, não, né? Aquele momento mais de opressão. É, é um pouco isso. A gente sempre tem que fazer uma diferenciação quando a gente fala de educação, entre o que é a educação informal, digamos, e a educação formal, a educação escolar. A educação escolar é uma coisa, a educação cultural é outra. E as sociedades indígenas têm uma forma de educar suas crianças, que é milenar. É uma forma que tem a ver com como introduzir essa criança no mundo dela para que ela possa viver dignamente e ter uma vida longa, uma vida longa e feliz. Então, toda a instrumentalização que os indígenas usam para educar suas crianças têm a ver com uma educação voltada para a prática, para as coisas que nós precisamos aprender para sobreviver e sobreviver bem, no meio da floresta, no meio do lugar, do nosso território. Quando a gente vai para a cidade, a gente sai do nosso território. e tem que aprender as coisas que a sociedade brasileira, a sociedade urbana, tem como princípio de sobrevivência, que tem a ver com essa ideia de trabalho, tem a ver com a formação de conteúdo e tudo mais, que tem também a ver com a formação integral das pessoas para exercerem um determinado papel dentro dessas sociedades. As sociedades indígenas não têm isso. As sociedades indígenas têm uma educação que é uma educação para a liberdade, uma educação para a gente ser o que a gente precisa ser, efetivamente, não como imposição. E a sociedade ocidental é uma sociedade impositiva, ela impõe os caminhos para as pessoas. Portanto, a gente não é educado para a liberdade, não é educado para escolher o que a gente quer ser. A gente acaba sendo levado a ser o que a sociedade quer que a gente seja. e isso gera na gente um descompromisso, primeiro, com a própria sociedade e dá a impressão de que a gente nunca vai ser feliz. A gente nunca vai poder se realizar efetivamente, porque a gente acaba trabalhando hoje, exercendo profissões, muitas vezes, que não têm nada a ver com a gente, mas têm a ver com essa ideia de produção, de riqueza, de acúmulo, que é muito típico da sociedade ocidental. Você fala muito entrando nesse assunto de frequentar o colégio para se preparar para o futuro, a sociedade hoje em dia pensa só no futuro, esquece do presente. E você costuma falar muito que entre vocês existe o passado, que é a memória, viva hoje entre vocês, e o presente, o que vocês fazem hoje? O futuro, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Esse pensar sempre no futuro e esquecer do presente acabou gerando uma sociedade bem doente, depressiva, ansiosa. Exatamente. Eu costumo sempre fazer essa comparação quando as pessoas querem colocar o indígena numa posição de inferioridade com relação ao ocidente. Eu fico sempre lembrando para as pessoas que são leituras de mundos diferentes. A leitura do mundo ocidental, ele se dá nesses três tempos, passado, presente e futuro. É um pensamento linear, ele vai para frente. E o passado, o ocidental tem pouca importância, o presente é muito menos, o que importa efetivamente é o futuro, aquilo que ele entende como futuro, que é uma forma de dominar, de dominar, de uma forma de construir, que tem a ver com toda essa dimensão linear que a gente tem, que é de ser alguém na vida. A pergunta que mais se faz na sociedade não indígena é o que você vai ser quando crescer. Quando a gente pergunta isso para uma criança, a gente já está de cara dizendo que ela não é nada. e que ela só vai ser algo se ela produzir, construir, poupar, conseguir vencer na vida, e aí você se torna alguém. Esse se tornar alguém está sempre projetado para um tempo que nós não temos, que ninguém tem. E que a felicidade ou a realização pessoal está naquele tempo lá, e não no tempo aqui. de modo que a gente se empenha tanto em acumular coisas que a gente acredita que acumulando essas coisas a gente vai finalmente ser feliz. Aí, quando a gente chega lá no finalzinho, a gente olha para trás e viu que os filhos cresceram, que os netos cresceram, que todo mundo... E a gente não curtiu nada disso, porque a gente esteve o tempo inteiro olhando para frente, acreditando que ali sim nós iríamos nos realizar. Aí a gente já está velhinho, não consegue mais fazer nada do que a gente planejou, do que a gente sonhou. Esse é o pensamento ocidental. O pensamento indígena não é um pensamento linear, nesse sentido. Ele é um pensamento circular. Entre os indígenas só existem dois tempos, o passado e o presente. O passado é o tempo da memória e o presente é o tempo do agora. A memória é importante para não nos permitir esquecer quem somos, de onde viemos e o que a gente faz nesse momento. e o presente é para viver tudo isso. E o presente, dizem os avós, se o presente não fosse bom, dizia meu avô, se o agora não fosse bom, ele não se chamaria presente. Ou seja, se o momento que nós vivemos, se o agora que nós vivemos não fosse o momento mais feliz, o dia mais importante da vida da gente, não seria um presente que a gente recebe. seria outra coisa. Então, como é um presente, uma dádiva que nós recebemos, nós temos que vivê-lo agora, temos que usá-lo agora. Não existe possibilidade de você ganhar um presente e usar amanhã, porque aí você não ganhou o futuro, você ganhou o presente. Então, é esse pensamento circular que a gente chama de bem viver. é essa ideia de que nós precisamos usufruir das coisas que nos são presenteadas nesse momento, nos oferecidas, para que a gente se realize como pessoa, para que a nossa humanidade seja completa. Daí, para concluir, a pergunta que nós nunca fazemos para as crianças indígenas, o que você vai ser quando acontecer? Porque a gente já sabe de antemão que ela não será nada, simplesmente porque já é tudo o que precisa ser. E o que uma criança precisa ser? Criança. E o que uma criança precisa fazer? Brincar, correr, subir na árvore, se divertir. E cabe aos adultos oferecerem condições para que isso aconteça. Quando a gente pensa assim, a gente vai entendendo que ser criança é um momento único na existência da gente e que não vai se repetir nunca mais. portanto, não adianta não viver a infância, porque ela vai fazer falta para a gente. Porque é na infância em que a gente aprende as coisas, em que a gente interage, em que a gente aprende sentimentos interessantes, de solidariedade, de afeto, de pertencimento. É nessa primeira fase. Eu costumo dizer, para concluir, desculpe, eu falo muito, mas só para esclarecer. Fica à vontade. Eu costumo dizer que o tempo ocidental é o tempo das caixinhas, é o tempo da caixa. E cada atividade tem a sua importância, como se fosse uma caixinha. E o tempo indígena é o tempo da natureza. O tempo ocidental é o tempo do relógio, portanto. E o tempo indígena é o tempo da natureza. E a natureza, como já dizem alguns pensadores antigos, a natureza não dá saltos, a natureza não dá pulos, a natureza vai caminhando de acordo com o seu tempo. Seria a mesma coisa que dizer assim que o outono que nós estamos vivendo agora não tem pressa de virar inverno. O outono tem que ser outono plenamente, porque daqui a pouquinho ele deixa de ser outono e passa a ser inverno. Mas o inverno já é uma outra realidade, não é mais ser outono. A mesma coisa, para uma criança a gente não quer outra coisa, a não ser que ela seja criança. Porque daqui a pouquinho essa fase acaba. Nós vamos precisar que ela seja jovem, adolescente. Plenamente jovem, adolescente. Porque também ali acaba. E ela vai virar um adulto e nós precisamos de adultos equilibrados. Adultos resolvidos, adultos que viveram as fases anteriores. que esse adulto vai virar avô. Nós precisamos de um avô também completinho, porque é ele o avô que vai depois educar as crianças, né? Através das histórias que ele vai contar. É mais ou menos isso. O pensamento da circularidade é essa, né? A natureza, ela é síclica. E ela vai nos ensinando que nós também somos e devemos ser síclicos. Verdade. Daniel, existe um pensamento muito divulgado hoje que as pessoas imaginam que os indígenas estavam aqui, são os povos originários do Brasil, né? São os verdadeiros brasileiros. Eles estavam aqui, chegaram os colonizadores, eram, estima-se, né? Que sejam, eram cinco milhões de indígenas aqui na época, né? Não tem como calcular corretamente. Mas que agora eles já viveram bastante tempo, já tomaram conta da floresta, tiveram suas terras, então agora chega, né? Eles que se adaptem à sociedade. Existe muito essa fala, né? De que forma que a gente pode conscientizar as pessoas que não? Olha, os povos originários do Brasil são os povos indígenas. Eles têm direito à terra, são os guardiões da floresta, né? Como é que a gente consegue ensinar para os jovens de hoje mudar essa mentalidade? Eu acho que, de uma certa forma, essa mentalidade já está mudando. Eu acredito, assim, que esse caminho que a gente fez, que foi o que o Brasil fez nesses últimos 30 anos de democracia, ele foi um caminho de conscientização e uma geração que agora já começa a dar sinais de que está um pouco mais consciente, está muito mais... compreende melhor essa realidade que a gente vive. É claro, não é o suficiente ainda, porque isso não atingiu os 200 milhões de brasileiros. Agora, eu queria lembrar que os indígenas não são os brasileiros originários. O Brasil é uma invenção. O brasileiro é uma invenção. Ele vai sendo construído, essa nação chamada Brasil, ela vai sendo construída ao longo dessas histórias, dessa história de 500 anos que a gente vive. Lembrando que os povos originais que estavam aqui eram mais de mil povos diferentes. Eram mil formas de olhar para o mundo, eram mil formas de se estabelecer no mundo como humanos que eram, do jeito deles, cada um do seu jeito. E eram faladas aproximadamente mil e cem línguas diferentes. Quando os europeus chegam aqui, eles trazem uma versão nova para isso. E aí que eles criam uma outra mentalidade. E é a partir dessa mentalidade, desse desencontro, na verdade, que aconteceu entre os portugueses e as primeiras mulheres indígenas que foram violentadas aqui por esses portugueses. E que o fruto desse desencontro, desse desencontro amoroso, por assim dizer, é que vai ser o primeiro brasileiro. É a junção desse português com as indígenas Tupinambá vai gerar o brasileirinho ali, que nem vai ser aceito pelo pai português, porque ele não estava ali para ser pai, ele estava ali para só satisfazer o seu desejo sexual, e a mulher indígena e a criança não vai ser muito bem aceita pelo seu povo, justamente porque ele já não é, digamos, uma criança pura daquele povo. E essa criança vai crescer nesse línguo entre ser e não ser. Educado pela mãe, porque mãe não abandona nunca, mesmo, e desprezado pelo pai, que quase sempre abandona. e vão ser essas crianças que vão ser os primeiros brasileiros, que vão, inclusive, servir a seus pais, a seus pais homens, e que vai depois servir também como bucha de canhão nas famosas entradas e bandeiras ali para frente, porque eram crianças que cresciam educados pelas mães, educados na floresta, e que tinham todo um conhecimento da floresta, e eram usados depois pelos pais como com a promessa de serem aceitos como não indígenas, sendo brasileiros de fato como é. Então, vejam que a história do Brasil é uma história de negação. O Brasil em si, essa história que começa a partir de 1500, é uma história de negação, é uma história de violência, é uma história de perseguição, é uma história, novamente, cruel, no sentido dessas populações que foram tentando sobreviver apesar disso tudo, e tentando buscar e manter parte da sua tradição, manter parte da sua cultura, ainda que convivessem com esses não indígenas. Essa é a história da resistência indígena, porque muitos dessas populações foram obrigadas a se misturarem na cidade para continuarem vivas, para terem nomes não indígenas, para fazerem serviços entre os não indígenas, casarem, inclusive, com não indígenas para poderem sobreviver. E aí, essa história toda que nem sempre nos é contada, ela vai escondendo exatamente o que o Brasil foi se formando, foi se estabelecendo enquanto nação, a partir desses desencontros, primeiro com as mulheres indígenas, depois com as mulheres africanas, que eram trazidas para cá também à força, e que serviam ao prazer do senhor, do ingênuo, e que acabavam gerando filhos que também eram os primeiros brasileirinhos, mestiços, digamos assim, de negros e brancos, e que depois se misturava o filho, esse filho mestiço, se misturava com o filho mestiço, da indígena com o branco, e foi compondo a sociedade brasileira que nós temos. Ora, e é daí justamente que eu costumo dizer que o Brasil precisa olhar para trás para ele poder efetivamente se construir como um povo novo, que ele é. O Brasil não se reconhece, o Brasil não gosta da sua história, o Brasil é um povo que precisa, o Brasil, o brasileiro, é um povo que precisa ainda se reconciliar com o seu passado para ele poder caminhar para a frente. Eu vou te pedir só um minutinho, Daniel, que a gente vai fazer um intervalo e a gente já continua com o nosso papo, tá? A gente volta em um minuto com o programa Perfil. Fique com a gente. A gente volta Amém.